E... voltamos com mais Final Fantasy 5 Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, eu upei Summoner pro máximo na Krillie, pro máximo. Ahn... eu upei Guerreiro no máximo com o Bartz. Dominei Warrior e eu tô upando agora o Mystic Knight com ele. Ahn... eu tô upando com a Ferris, o Mago Negro, porque o Mago do Tempo tá nível 5 e eu já tenho as habilidades que eu quero. O Mago Negro tá no nível 6. Eu vou conseguir... eu dominando o Mago Negro, eu vou conseguir a habilidade final dele. Aí eu vou poder virar Time Mage de novo, que é o que eu quero. Ahn... vambora, vamo continuar. Eu grindei pouco pra não estragar a nossa experiência, né? Vambora. Se eu tivesse grindado um pouco mais, eu teria estragado a experiência da gente. No... que... teria sido igual Final Fantasy 2. Escutem, um dragonete do vento. A Lena, mano. Lena! Lena, você tá bem? Vamos, acorda, fala alguma coisa. Esse corpo é meu! Maluco! Lena! Mas o quê? Ela tá possuída! Um monstro aprisionado entre as dimensões durante um milênio. Avante, Melusina! Ex-Death! Tá lá, ele deslizando? Mu-ha-ha! Tudo que... tudo que estava aprisionado na fenda, agora está sob o meu comando. Maluco! Lena, para, por favor! Lena! Caramba! Mu-ha-ha-ha-ha! Sofram a destruição pelas mãos de sua amiga. Ex-Death! Mu-ha-ha-ha! He-he-he-he! Essa risada. Agora, vejam como se elimina uma infestação de tartarugas. A biblioteca! A biblioteca! A biblioteca! A biblioteca dos antigos, cara! Ela vai matar todo mundo! Em breve, muito em breve, o poder do vazio será completamente meu e o mundo inteiro se ajoelhará aos meus pés. Mu-ha-ha-ha-ha-ha! É, maluco. Lê... Lena, pare! Sacrificando-se! Hiryu ataca! O Hiryu! O demônio é expulso do corpo de Lena! O Hiryu morreu! O nosso dragão! Agora! O Hiryu morreu! O Hiryu! Que... Ai, gostou! Caraca, mano! Que bicho é esse? Cara, o Hiryu morreu, velho! Tadinho! Ah, gente, tem uma habilidade interessante, galera, que é chamar... Que eu posso summonar um bicho aleatório sem gastar mana. É do nível máximo de summoner. É legal. De evocador. Maluco! Eu vou atacar fogo. Até agora... Nossa, olha o nosso dano! Raio! Ah, não! Ela se cura! Não é muito bom utilizar essa habilidade, não. Eu posso acabar dando um dano aleatório nela. E ela se curar. Vou continuar atacando fogo. Vamos lá! Fire! Aê, morreu, desgraçada! Devolve a Lena! Mas eu derrotei a Lena possuída? Ou essa é a aparência do demônio? Lena! Bart, eu... Lena! Irmã... Krillie! O castelo! Nós estávamos... A escuridão... Ela... Nós sabemos. Não tente falar. Lena entrou no grupo. Maluco! Maluco! Tá, seguinte... É... Lena... Ela tem que voltar a causar dano, mano. Ela tem que voltar a dar um dano quebrado nos inimigos. Será que monge... Eu queria um DPS que fosse de dano físico. Que fosse muito forte. Tipo... Dançarina não é boa, não. Na real, dançarina é até ok. Mas tinha que misturar com alguma classe mágica, né? Eu acho que eu vou usar monge, na moral. Eu vou voltar a ser monge com ela. Eu vou usar com ela... Deixa eu ver aqui. Eu posso usar fumaça pra fugir. Vamos a imagem. Que a gente absorve dano, né? Máscara de tigre. Peitoral de diamante. Manto élpico. GG. O monge dá só porradão. Se a gente upar o monge, que tá pouco, falta... Ele precisa de pouquíssimos pontos. Ela vai ter mais vida e a gente vai ser... Mais eficiente, né? Um monge híbrido. Monge mais... Ninja. Talvez ficaria maneiro. Caraca, olha o buracão que ficou na biblioteca, mano. Vamos entrar no castelo aqui. Esse era o castelo do Galuf? Eu não me lembro... Ah, não. Esse era o castelo do começo, pô. Se os dois mundos se sobrepuserem entre si... Então o castelo de Kuzha deve ficar a leste de Tully. Ok. Por favor, não deixe o X-Def adquirir o poder do vazio. Não, não vai ler nada pra mim, não. Pera aí, pera aí. É a mesma coisa, né? Depois da derrota de Enuas, arma lendária, barreira mágica, quatro tabuletas, uma jaz entre os espíritos do passado, já peguei, a da pirâmide, a dentro do templo insular, beijada pelo vento, sobre o leito do oceano, velada pelas chamas, uma jaz além da torrente do rio, protegida pela água. Tá bom. Ok. Rei Bahamute. Tá, eu não tenho só apenas que pegar tudo. Esses caras foram os únicos sobreviventes do... do templo ali, maluco. Coitadas. Eu não tenho apenas que conseguir as coisas, né? Eu tenho também... Eu tenho também que pegar... As magias... Necessa... Os summons necessários, né? Eu vou ter que derrotar o Bahamute e o Leviathan... Pra poder recuperar o mundo. Vamos lá. Ahem, 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 ahem. Poder... Podemos entrar na fenda interdimensional perto de onde o castelo Tycoon ficava. Depressa. Não temos muito tempo até que o X-Def obtenha o poder do vazio. Mas o Guido disse que não seríamos capazes de enfrentá-lo e vencer. É verdade. Nós precisamos das doze armas lendárias. Elas estão guardadas no castelo de Cusa. Vamos? Disseram que ninguém poderia controlar o poder do infinito. Tolos patéticos. O poder infinito do vazio. Poder do vazio? Revele sua verdadeira forma! Esse é o mesmo vazio do Final Fantasy I, né? Vá! Destrua tudo! Mostre o quão absoluto é o seu poder. É o mesmo vazio do Final Fantasy I e do Final Fantasy III. No Final Fantasy III, aquela nuvem das sombras, das trevas, ela estava querendo destruir os dois mundos, o da luz e o das trevas. Cara, ele está destruindo todas as cidades. Todas as cidades estão sendo sugadas para o vazio. X-Def, pare! Qupo! Krillin, Qupo, Qupo! Os Moogols, cara! A cidadezinha do Bartz, mano! A cidadezinha dele Ah Bart, socorro Maluco Caraca Que horrível Até um lugarejo como a cidade do Bars Links Chegar a esse ponto é O Bart O Bart está puto O Bart está muito puto, cara Vai bater o avião Bart, pare Controle-se Caramba, velho O Bart ficou muito puto, cara Agora a gente tem que ir pra onde? Deixa eu ver Ah O mundo se fundiu Não se fundiu, galera O mundo deu aquela fusão, né? Tá, é o seguinte Vamos ir no esconderijo dos piratas Porque Esse aqui era o castelo de Cusa Com as armas lendárias, né? Vamos no esconderijo dos piratas aqui Ver como é que estão os piratas, né? Já que o mundo se fundiu e tudo mais Ó A Sildra É o barulhinho da Dragão Marinho lá Sildra Você Você está viva Peres Peres, do que você está falando? Peres Está vendo alguma coisa? Ih, ela está Ela está Ela é um espírito Vocês não A Sildra está bem ali A Krillie pode ver também? Seu nome é Sildra? Ah, que menina boazinha Krillie, você consegue ver? O espírito da Sildra disse que quer ajudar a Ferris Que alma mais generosa Que alma mais generosa Caramba Recebemos a invocação dela Recebemos a invocação dela Sildra Ela vai ficar com a gente para sempre agora Estará Estará conosco para sempre, Sildra Quim, quim, quim Ele falou Kudis Ela falou Kudis É a mulher do Boco, né? Essa Chocobinha Ah, é Tem filhotinhos, né? Quando será que nascem os filhotinhos? Ué, peraí Ah, está fechado aqui O negócio aqui E os baús estão vazios Porque a gente já pegou tudo O Viser Capitão é, na verdade, uma princesa É, a Capitã O Capitão agora é uma princesa E o Boco se recuperou muito bem O suficiente para fazer filhotes Ah, mano É, o Boco se recuperou o suficiente Para fazer um monte de filhotinho São os piratas Perna de pau Olho de vidro Blá, blá, blá Espera, o cara falou alguma coisa ali Deixa eu ver de novo Aqueles tremores devem ter aberto Uma entrada para o nosso esconderijo Ah Acho que essa é a mesma fala do começo, né? É, Capitã Capitã Ih, o cara não fala nada Tá, vamos vazar daqui Esconderijo dos piratas Bom saber, mano Que a Sildra agora está com a gente Para sempre Anos atrás Um vovôzinho pescou uma menina No mar Menininha no mar Ela ficava dizendo Que se chamava Farifa Daí ele chamou ela de Ferris Ah Então a Ferris foi salva Pelo avô desse pirata aí Interessante, mano Farifa Ela não sabia falar o nome dela Direito Ela era muito nova Para falar o nome dela direito Por isso eles acharam Que o nome dela era Ferris Bom, é o seguinte Ah Na tabuleta lá Falava que tinha uma parada No leito do mar Não era? Um Pra cá O que tem aqui? Opa What the fuck? What the... Nós somos viajantes do tempo Vivemos entre as dimensões What? Essa é a cidade que flutua Dentro da fenda É por isso que era chamada De vilareja de fantasma What? Meu irmão What's going on here? Já que estamos falando com você assim Significa que voltamos ao mundo real? O tempo parou nessa cidade aprisionada Entre as dimensões Maluco Que lugar é esse? Você já foi na torre de fênix? Eu ouvi dizer que um dragão Foi pra lá e renasceu Como uma fênix Maluco Escudo de cristal Elmo de cristal Capuz preto Tiara Cara Eu não vou usar tiara Porque eu tenho grampo, né? Armadura de cristal Traje negro Eu acho que eu tenho um equipado Não tem? Ah, não Tá equipado no outro Túnica negra Túnica branca Caramba, velho Escudo de cristal Traje negro Capuz preto Agora a gente tem os personagens Opa, peraí Tem alguma coisa na caixa ali? Tem alguma coisa na caixa aqui? Aqui Olha Eu vou lhe falar sobre os anéis Anéis de fogo absorvem fogo Cala a boca, velho Porra, já sei o que que é Ah, o acessório laço Isso é interessante O acessório laço Ele evita todos os negócios Só que só quem pode usar Acho que é o dançarino, não é? Ah, eu não posso usar laço Com esse personagem aqui Como posso ajudar? Sapo? Ah É um feitiço básico, né? Opa Não dá pra passar por aqui, não Cara, que lugar estranho Eu não queria achar esse lugar O feitiço ser maligno Enuo tentou usar o poder do vazio Pra dominar o mundo Em vez disso vazio O engoliu Caramba Fio ardente Fio gélido Martelo de gaia Ah Arco mágico Kiko Ichimodi Piki Isso aqui é arma de Isso aqui é arma de samurai, doido Será que não vale a pena voltar a ser samurai? Arco mágico Ataque zero Nossa Cara, vou voltar a ser samurai, galera Ah Mesmo eu sendo Essa classe aqui O samurai é melhor Ah Arma de duas mãos O samurai dá dano físico É melhor, não é? Deixa eu só ver uma parada aqui Coraça mágica não Proteger não Vamos lá Duas mãos Duas mãos Maluco Meu dano de samurai Tá 174 Tiara com espinhos Anel protetor Armadura de cristal Diamante Vamos usar o samuraizão O samurai é nosso maior dano físico A Ferris vai ser o maior dano mágico É o seguinte Essa cidade aqui Ela é muito estranha, não é? Vamos vir aqui no boteco Aparecendo e desaparecendo como uma miragem Uma cidade onde mil anos se passam como um único dia Uma canção razoável, não? O tempo voltou a passar na nossa cidade Só pode significar que o vazio está tentando voltar Ouvi dizer que há escadas e monstros escondidos na torre da fênix Não deixem de checar as paredes Tá bom Obrigado pelas dicas Olha Eu não vou nessa torre da fênix agora Opa Tinha um lugar secreto aqui O feiticeiro Enu era imortal Mas ele abriu mão da imortalidade para obter o poder do vazio Quem é que faz uma estupidez? De obter a imortalidade Abrir mão da imortalidade Eu vou te dar um presente, mas não Você tem que dar a volta ao mundo em um chocobo amarelo Que tal? Ah, vai te fuder, cara Se eu der a volta ao mundo no chocobo Ele vai me dar um presente? Tenho certeza que eu já vi um piano em algum lugar Será que eu acho esse piano? E eu consigo tocar nele? Vamos procurar Ó Recuperei vida Essa cidade tem dois vendedores em cada loja É, se tem dois vendedores em cada loja Ó Tem um piano aqui, ó Ah, é pra cá Ó Aê, mano Sua habilidade com piano melhorou Vamos explorar um pouquinho essa cidade estranha, cara Gostei demais de ter achado isso aqui agora Ó Ó o chocobo preto Não, peraí, não Não, chocobo Não Não quero vazar daqui, não Não Quero explorar mais Vou ter que Vamos pra cá Eu vou explorar mais um pouquinho Eu vou explorar mais uns lugares Tem dois lugares pra olhar aqui, ó Uai Uai Eu não consigo passar Ah, um vendedor de... Maluco Olha Lâmina lunar Essa fuma shuriken É aquela shuriken roubada A lança dupla É pra gente usar com as... Uma em cada mão É item de bandido, se eu não me engano Vamos comprar uns pergaminhos Vambora Não tem mais o que fazer aqui, não Olha É o vendedor de arma de antes, galera Caramba Vamos vazar daqui Vamos só sair desse lugar aqui Chega Chega dessa cidade parada no tempo Eu não vou nem usar o chocobinho Vambora É o seguinte Se eu der a volta ao mundo com o chocobo amarelo O cara me dá item É esse cara aqui, não é? No Final Fantasy 3 eu dei a volta ao mundo com o chocobo amarelo Eu não ganhei porra nenhuma de bom Eu vou tentar de novo Quando eu tiver com o Boco Se eu não tiver com o Boco Eu não vou nem perder meu tempo Dando a volta Dá pra dar a volta tranquilo, eu acho Ou não Ih, não dá não, mano Pera aí É, meio que não dá Eu teria que olhar o mapa direitinho Ah, dá sim Dá pra dar a volta ao mundo Ih, não dá não Agora que eu tô vendo Como é que eu vou dar a volta ao mundo com o chocobo? Zoado, né? Tá Vamos procurar um templo de água, né? Que provavelmente é o lugar onde a gente tem que ir agora Ah, esse templo aqui não tava aberto Vocês se lembram? No começo do jogo, esse templo tava cercado por montanhas, né? Será que é aqui? Ah, é templo insular Esse aqui é um deles Não tem muito lugar Que ficou faltando explorar Raio do juízo Toma juízo, garoto Toma Nossa senhora Olha o dano Pogo nos bichos Ah Beleza, morreu Tomara que não volte mais Aê, morreu Ok, Gárgula Dentro de um templo insular, beijada pelo vento, jaz uma tabuleta É aqui Vambora Opa, tem um caminho secreto aqui Oh, vamos lá Olha os carrascos Chuta Trovãozão em geral Fogo, né, no caso Envelhecer Esses caras tem uma tara por envelhecer, né Eu usei cura sem querer Morre, desgraçado Chuta geral Meu irmão Ah, eu não tenho explosão, galera É uma habilidade que eu ainda não peguei Eu provavelmente deveria pegar um Blue Mage Eu deveria pegar um Blue Mage Pra ficar... Pra poder usar a explosão Depois eu vou fazer isso com a Ferris Pra liberar Contei 1.200 Só que aí eu vou ter que ter o Blue Mage equipado Pra usar Blue Magic Isso eu não quero Ou uma vez que eu liberar a habilidade com o Blue Mage Eu libero pra todo mundo Tem isso? Acho que tem isso, né? O Blue Mage Ele tem essa parada Uma vez que eu liberar a habilidade Eu libero pra todo mundo Depois eu vou... Depois eu vou... Em off Eu vou dar uma farmada Numas Blue Magics, galera Eu vou botar geral Geral com Blue Mage Pra poder conseguir as magias mais rápido Tam, 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 tam Maluco? Que lugar é esse? Ok, e aí? Eu não sei o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz aqui Eu não sei se eu tô indo pro lado certo Ou lado errado Olha Ataque de monstro Pantera Eita Ai, carai Que ilusão? A Cracolândia tá lotada de curioso Maluco Só dá pra acertar o de trás Caramba Ela estunou o bicho Estunou a menina de novo Vou matar Finalização Caralho Matou o Bartz, velho Morreu Caramba, mano Bicho chatão Bicho chatão, galera Sol nascente Que porra é essa? Ah, item de ninja Uma arma de arremesso Com uma lâmina serrilhada Não dá pra passar por aqui A parada Ah, tem como passar sim Agora que eu me liguei Pra eu entrar ali Eu vou ter que Ir pro outro lado Ao invés de vir pra cá Mas vamos testar aqui 9 mil guilds Maluco Não tem nada aqui não Acho que não tem nada aqui Nossa senhora Esse samurai aí, maluco Quem jogou Final Fantasy 15? Esse samurai tá no Final Fantasy 15 Se eu não me engano Ele tá no Final Fantasy 7 também Se eu não me engano Ele tá no Final Fantasy 7 E por sinal Eu não sei se um dia Eu vou trazer Final Fantasy 15 Pro canal Eu não sei se um dia Eu vou terminar de zerar o 12 Que eu zerava em Eu jogava em live Com vocês Então eu não sei Às vezes dá vontade de trazer Morreu Acabamos com o samurai, maluco Eu acho que não tem nada nessa sala Então vambora Agora a gente ativa A alavanca correta E vai pro outro lado Ao invés de ir pra um lado Ao invés de ir pra um lado Vai pro outro Uai! Pera aí Esse lugar é diferente Pera aí Esse lugar Esse lugar é diferente, cara Bicho, aquele lugar Ah não Pera aí Eu acho que agora vai Não pode estar os dois juntos Não pode estar duas alavancas Ao mesmo tempo Acho que não é Se for as duas ao mesmo tempo Eu vou pra um lugar errado É É É Agora eu vim pra cá Barraca Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vambora A Lena tá quase pegando nível Nível 3 de monge Que lugar é esse? Ah, tem baús pra todos os cantos aqui Eita Cara, inimigos novos, né? Muralha de terra É É aleatório, né? Os summons Mas tá tudo bem Mesmo sendo aleatório Nossa, 5k Maluco O Bartz tá muito poderoso, cara Samurai Que bicho é esse? Eu não sei o que esse bicho faz Eu vou me bufar Ele é um robô, né? Então toma trovão Nossa senhora Morreu Morreu Anel protetor Tá Dá pra equipar em outros personagens também, né? E dá regen automaticamente Vou equipar nela É o seguinte Eu aprendi contra-atacar É isso mesmo? Contra-ataca automaticamente Eu vou usar Eu poderia usar isso com outra classe Tipo ninja, né? Um ninja que Dá porrada de volta Se apanhar Éter Nossa, mais inimigo Maldito Olha lá O nome do bicho é maldito Ou vai tomar Ou vai tomar Ué, não contra-atacou não Desgraçada Por que você não contra-atacou? Ih, vai tomar catopebla Ah, não deu Se o catopebla Petrifica um Já era Morreu Morreu Ahn Nada pra cá Tá Pra lá tem outro baú, né? Não dá pra só ir embora Fogo Fogo Não tem como não gostar dessa música É muito boa Ué, não tem como Tá fechado, velho Ira de gaia Envelheceu a mulher Toma Fogo Fogo Infernal Olha Não é pra cá Eu vou ter que procurar O caminho Dessa Achei Achei Luz de rubi Eu não queria rubi light Eu queria dano Oh, confusão Valeu Valeu pela luz de rubi O grupo tá bem poderoso, mano Eu fiquei numa pira De upar os jobs Elmo de cristal Eu fiquei numa pira De catar todos os As magias E tudo mais Aí eu percebi Não vou catar porra nenhuma, mano Meio que Eu falei Se eu grindar muito Eu vou zerar o jogo Igual o Final Fantasy 2 E eu não quero cometer O mesmo erro Eu não quero chegar No último boss E matar ele rápido Não que no Final Fantasy 4 Tenha sido muito difícil, né Mas definitivamente O Final Fantasy 2 Eu Deletei o Imperador Sem querer Porque eu farmei demais Ahn... Aqui não é tão confuso, não Ahn... Vamos lá Mata feras O que que é isso? É um chicote Beleza É uma classe Que eu também gostaria De upar Que é a... A de caçador Que aí eu posso Domar as feras E chicote... É... E roubar a magia delas Usando em mim mesmo, né É uma possibilidade Não... Ah, não Tinha um buraco, mano Eu tinha uma armadilha Ahn... Tá trolando Tem armadilha aqui, cara Ah, você tá de sacanagem, cara Ahn... Não... Isso! Vamos lá Vamos lá Pra lá Ahn... É É É É É É É Bom, pra cá não tem como ir, né? É impossível pra cá, então... Eu vou cair de novo Em algum momento Eu vou cair de novo, já tô até vendo isso, mano Ó, ó, ó Ué, não caí? Beleza, tô... Eu tô safe, então, tchau Ah, não tem nenhum baú aqui Não é pra ir reto, né? É óbvio Ué, é pra ir reto mesmo? Nossa, olha a quantidade de bicho Eu vou subornar todo mundo Vocês aceitam? Troca em balinha? Toma Aceita, embala o troco Meu amigo, peraí Dá pra ver que esse templo... Se eu vier por aqui... Abriu, beleza Será que é onde tem sombra, é onde tem armadilha? Provavelmente não é Ah, não é não, velho Não é não É aleatório Ah, vai tipo... Como que eu pego esse... Beleza, então Eu já sei como é que é já que pega já É... É só não... É só não ir pelo mesmo bloquinho Desgraça É só não ir por aí Vai ver... Pra cá Eu acho que é pra cá Eu quero o diabo do baú, mano Não tem essa comigo, não Fogo em todo mundo Luz de rubi, protege a gente aí Carbunculo Eu não sei por que quando eu falo carbunculo Eu lembro de furúnculo Peço perdão aí A vocês aí Não foi minha intenção, não Ih, vai tomar Nossa, tomou Muralha de terra sem necessidade Mas foi Nossa, não matou o cara, velho Agora matou Esses inimigos Que tem o HP quebrado São muito chatos Ah, é Ah, mano Presa de dragão Você tá de palhaçada Era isso? Era esse item, cara Presa de dragão, velho Era esse item Eu jurava que era um item bom, cara Ah, meu Deus do céu Esse é o pior lugar pra gente ir, cara Ah, meu Deus do céu É, por aqui reto eu acho O negócio era não cair de novo Ah, mano Ah, mano Envelheceu o grupo todo, cara Tá de palhaçada Ah, beleza Então Envelhece o grupo aí Então, otário Vai tomar a ira da Gaia aí Ah, botou a mulher pra dormir É uns troços sujos que o inimigo usa, né Duas habilidades que eu acho escrota Nossa, o envelhecer E aquela habilidade lá Que o inimigo Usa quando ele quer diminuir teu nível pela metade Essa habilidade é tão escrota quanto o envelhecer Eu tenho envelhecer se bobear No mago Mago do tempo Eu tenho Eu não uso porque é coisa de babaca Ah lá, chegamos no final aqui, ó Tem dois baús aqui Vamos pegar Nossa senhora Eu vou me proteger desse bicho Eu não sei se esse bicho é forte Bufa geral Eu não sei se esse bicho vai matar alguém Errei Errei Maravilha Ah, ok Ele não é tão forte Muralha de terra vai proteger a gente Errei o ataque também Como ele é voador A chance de acertar diminui, né Taca raio nele Maluco Morre, bicho Catopebla não funciona, não Caraca, cara O bicho é imortal, velho Morre, bicho Maluco Não, eu não acredito nisso Unbelievable, galera Agora ele morre Morreu Caramba Ele não dá nem XP, cara Ele não dá XP, galera É um chefe merda A habilidade de contra-ataque não tá funcionando Eu não vou usar essa merda aqui mais, não Vamos lá Dançar, não Flertar, não Lançar, não Ah, dá pra lançar pergaminho e shuriken, não dá Caguei Vamos pegar Lançar, rouba vida e PM Mas eu não vou usar Vou usar chakra Não Focar Focar eu dou um ataque muito mais forte, né Ah, de novo esse bicho É, esse bicho Vamos lá Eu já sei que esse bicho é forte Eu vou dar, eu vou dar speed pra todo mundo E vou parar esse bicho no tempo Ah, lentidão Vamos lá Tô protegido com muralha Não funcionou a porra da lentidão Fó de diamante Quer dizer, de traficante Quer dizer, diamante Lentidão não funciona Deu dois crítico Focar tá funcionando Gravidade não funciona Porque essa porra é chefão, né Catatonia não funciona Nada do tempo funciona É incrível Um dos magos mais poderosos do jogo Ele é ao mesmo tempo mais inútil O mago do tempo é poderoso pra caralho E ao mesmo tempo não é Morre, desgraça Mano Eu tô usando cura sem querer Porque o bicho não morre Morreu Tiara Eu não queria uma tiara, não Vai vir mais um Não Pelas costas, não A vida Meu Deus do céu Matou 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 de novo Vai matar de novo ela Matou de novo Vai tomar Meu, esse bicho é nojento Cara Morre Deixa eu só ver Quanta Quanta vida tem esse bicho Por mais que eu saiba Que ele tem uns Ele tem uns 25k 33k Beleza Matou a menina Cara Que merda A mulher errou Dois ataques Tipo Não tem como Não tem como fazer absolutamente nada Com essa porra Ataca pelas costas Bico Se ele usar o vento Morre dois Se ele usar o vento Morre dois É isso O meu maior crítico Da 2600 Ele atacou pelas costas Eu não dou dano Eu vou ter que Buffar speed Pra todo mundo Não adianta Puta merda Cara Mata É incrível Cara Mano Que bicho Chato Só tem HP Essa porra Ele não faz Nada além De bater Pira de gás Não funciona Tá flutuando Ae Abriu Meu Deus do céu Vamos lá Apareceu Merda Ali Eu fiquei Empolgado Imaginando Que tipo De guerreiros Teriam vindo De tão longe Mas No fim Das contas É só Um bando De bebês Chorões Me desculpem Crianças Eu vou Mandá-las Todas Para a cova Filho Da mãe Que porra É essa Velho Meu Deus do céu Vamos limpar eles Com ezuna Talvez funcione Esse bicho Parece que é de gelo O Indigo E é verde Sei lá É azul Caralho Virei Daltônico Da noite Para o dia Ah Só pegou Em uma Porra Do chute Ah Ah lá Beleza O gelar Dá duzentão Todos eles Usam Ah Meu Deus Ah O fogo Só pega Um só Ué Oh Caralho Deixa eu Atacar Vai morrer A Lena Vai morrer Mano Eu não consigo Eu não consigo Ah já era Morreu Morreu a Lena Já era Mano O que que tá acontecendo Velho De onde é que saem Esses bichos Tão filha da puta Cara No O jogo Não fica mais fácil Você upa O boneco O jogo Continua Escroto Furacão Velho Deixa eu ver Uma parada Eu vou Eu tenho que usar fogo Eu tenho que usar É a minha única habilidade De dano Cara Agora que eu tô pensando Aqui Não adianta Né Vamos algelar Em todo A cura Em todo mundo Meu irmão Meu amigo Caralho É uma skill Por vez Mano Se a gente usar Tipo Duas skills Por vez Morre o grupo Inteiro Não vai rolar Não Tem que ser Uma skill Por vez Ou um ataque Por vez Pelo que eu tô vendo Eu não tenho a mínima ideia De como vou proceder Isso aqui Eu acho que ele só toma dano físico Mano Não toma nem dano Que merda Cara Eu vou ter que achar O verdadeiro agora Com a Com a habilidade De Ah lá Não acerto Qual que é o verdadeiro Aqui Muralha de terra É o de trás Não é o de trás É o de baixo Slow em geral Nem funciona Né Ah Funcionou Mas ele usou A porra Do gelar Em todo mundo Né Maluco Que mecânica Nojenta Olha isso Cara O mais torturante Dessa luta É que tá Todo mundo Vivo Pra apanhar Ah Deixa eu pensar Não Constrição Não funciona Né Meu amigo Ele vai usar o gelar De novo É impressionante Cara É impressionante Galera O da frente Não é Qual que é o correto Se não é o da frente É o de baixo Mas o de baixo Não apanha Ah Morreu um Pera Morreu de verdade Que merda Eu buguei Agora Eu não sei Se eu erro Ah Morreu tudo Caramba Mano Krillin dominou Ganhou mais A Krillin pegou Nível 7 Maravilha A segunda Tabuleta Cara Foi difícil Hein Uma torre Uma torre O portão da torre Forquilhada Onde estão guardadas As mais poderosas magias Branca e negra Se abriu Tem algo escrito Na tabuleta A torre forquilhada Onde a mais poderosa magia Se encontra Se as duas torres Não forem exploradas E seus feitiços Removidos Simultaneamente Ambas serão destruídas E a torre E a torre se despedaçará Cacete Eu consegui Mano Como é que eu vou embora Dessa merda Tem que usar o feitiço De teleporte Aê mano Cara Eu vou encerrar por aqui Galera No próximo episódio A gente vai até essa torre E explora mais do mundo Como ele tá Beleza Fui